Onde o pássaro cantar no gato rindo Aquele estante não contira a emoção Quem sabe que a beleza desse conto Condenou-o a viver numa prisão Esse cantares hoje vive os prisão Somos iguais com esse ofício encantou Voltar ao mundo mais consciente e alerta-nura A liberdade cantará ligar o amor Não tem preço a liberdade, não tem dor Só quem me livre sempre pra ver ele cantar Onde o pássaro cantar mais quando está preso É um desejo de um espaço pra voar Não tem preço a liberdade, não tem dor Só quem me livre sempre pra ver ele cantar Onde o pássaro cantar mais quando está preso É um desejo de um espaço pra voar Quanto somos as maiores desta vida? Onde o pássaro cantar mais quando está preso É um desejo de um espaço pra voar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL